Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um bolo de cenoura com calda de chocolate, aqui ó, dos deuses. Para a massa do bolo vamos usar 3 cenouras grandes, 1 xícara de óleo, 3 ovos grandes, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Para a calda, meio copo de leite, 2 colheres de sopa de açúcar, 4 colheres de sopa de chocolate em pó e 1 colher de sopa de manteiga. Para bater as cenouras, os ovos e o óleo eu vou usar o Master Inox por conta da eficiência dele, mas você pode usar o seu liquidificador numa boa. Depois de misturá-los, eu vou acrescentar açúcar e bater mais um pouquinho. Como eu quero facilidade e rapidez mesmo, eu vou utilizar a minha batedeira para misturar a farinha e o fermento com a mistura que eu já bati no liquidificador do Master Inox. Pronto. A massa ficou perfeita. Eu já deixei, inclusive, a fôr montada. Agora é só despejar. Agora é só colocar no forno por 40 minutos a 180 graus. Enquanto meu bolo está assando, eu vou preparar a calda. Gente, é muito fácil. Me acompanha. Misture tudo na panela e leve ao fogo. É só mexer bem até atingir uma consistência bem cremosa. Fica a dica. Se você faz dieta restritiva ao ovo, você pode trocar cada um deles na sua receita por duas colheres de sopa de leite vegetal e um pouquinho de fermento em pó. Pronto. Resolvido. A calda chegou na consistência perfeita. E esse cheiro está de matar. Vamos dar uma conferida no bolo? Vamos. Olha que lindo. Está douradinho. Agora eu vou pegar um palitinho e espetar. E se ele sair sequinho, é porque está no ponto. Perfeito. Essa parte de colocar a calda no bolo é de deixar qualquer um babando. Hum, agora só me resta provar. Agora é a sua vez. Eu tenho certeza que você vai arrasar. Eu fico por aqui. Um beijo e até mais. É a sua vez. Eu fico por aqui. É o que é o que acaba? Eu fico por aqui. O que é o que acaba? É o que é isso? É o que é o que acaba? É o que eu sei. Tchau.